As Ops, Operação de Festas 2018, estão chegando. Missões especiais de combate o aguardam. Complete-as para receber pacotes festivos. Dentro deles, você encontrará créditos, consumíveis e o prato principal, decorações de festas. Decore sua árvore de Natal, casa e quintal e monte um boneco de neve. Quanto mais decorada sua oficina, maior a atmosfera festiva. Você receberá uma caixa de presentes para cada nível. Quer criar uma decoração de festas você mesmo? Utilize o novo grande decorador festivo. Desmonte decorações supérfluas e crie novas com as partes. O Portal das Festas irá ajudar aqueles jogadores que mal podem esperar. Aqui você pode comprar uma caixa de decorações para você ou enviá-la como presente para um amigo. Cada caixa contém decorações, presentes valiosos e uma chance de receber um tanque premium. Colete decorações para sua coleção e receba um bônus de festas. Escolha um dos quatro estilos das festas para decorar sua oficina. Natal tradicional, ano novo soviético, ano novo chinês ou Natal moderno. Ou você pode misturar tudo como quiser. Decore sua oficina. Receba presentes. Crie seu próprio espírito festivo.